Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal do Júlio. Hello, motor. Toma sequência de vá, 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 vá. Vamos desligar essa luz, tô brincando. Tá brincando. Então, gente, eu tava pensando em fazer, tipo... Ai, Mari, trava o vídeo. Trava o vídeo que eu faço no banheiro. Gente, já volto. Então vai no banheiro, viu? Não tá gravando, né? Não. Tá, eu já vou no banheiro. Gente, então, não vai ser, tipo, matronagem, né? Vai ser, tipo, mais ou menos matronagem. Bom, eu vou virar a câmera aqui. Gente, virei a câmera aqui, né? Porque eu tô olhando pra lá, desculpa, mas... Gente, meu cachorro tá aqui. Eu vou botar a câmera escondida pro Yuri não ver. É porque ele tá... Não, para! Eu vou botar a câmera escondida. E até, cadê a câmera pra gente botar a câmera? Deixa, depois a gente grava. Agora eu só vou arrumar aqui. Eu vou se ver de novo. E quando a gente for continuar a gravação... Você escondeu, né? Trocou minha senha? Não. Aquele dia você trocou, né? É, aquele dia, mas hoje é hoje. Hum... Tá. Tá me gravando escondido? Você tá vendo por acaso a câmera? Não. Não tem nada mesmo. Mas daí, como é que a gente vai fazer? Vamos... O meu TikTok, né? Tem que mandar esse... É, tem que mandar ele pro TikTok. Eu já postei no meu chat, mas como o vídeo é novo... Daí, eu acho que não vai ser muita gente, não é? Vai. Eu tenho que arrumar o meu coitado, eu parei daí demói... Você pode divulgar no seu canal, TikTok. Ah, eu esque... Eu vou ter... Eu vou fazer um canal novo no meu celular. Eu vou fazer, tipo, minha rotina várias vezes, só que... Ah, do YouTube? Sim. Que bom, mano, eu tava esperando por esse momento. Tô brincando. Ah, mas... Não, tô zoando, é verdade. É verdade? Eu espero que seja, se você for ou não for. Sim. Eu só espero que seja. Mas, ó, eu tenho planos pra vídeo. A gente pode fazer o vídeo que eu tô tentando... Que eu tô esperando por muito tempo, que é o do Homem Aranha, né? Que eu te falei lá. Sim, mas eu esqueci de te falar uma coisa. Ah. Eu vou fazer, tipo, no meu canal, eu vou fazer... Que negócio é esse da FUNZ, hein? É, tipo, eu vou fazer essas coisas lá, tipo, de rotina, sabe por que tem a moda? Não. Não sabe? Ah, sim, sim. Você mostra... Oi, gente, eu já vou pra escola. É que no meu vídeo bombou muito o meu vídeo da minha rotina da manhã. Hum, que bom. Que eu escrevi errado de manhã. Não, já acontece, né? Mas, tipo, eu quero muito que você se inscreva no meu canal, né? E a gente pode divulgar pro seu canal também, né? É separado essas duas. Não, eu também não gosto. Não, não é separado? Não, não. Só pra gente se notar porque que é separado. Ah, pra onde deu, viu? Mas é isso que eu tô pensando em fazer. Eu pensei que você ia ficar, tipo, não, por que fazer isso? Não, vai ser bom até, tipo... Você pode fazer vídeo comigo também, né? Sim, tipo, na rotina de eu lá na sua casa. Mas, Mário, cadê a câmera, falando sério? Ah, depois eu te mostro onde tá. Mas continuando. E, tipo, você quer fazer de que tipo vídeo comigo? Ah, sei lá. Mas vai ser só de rotina, tipo, eu não vou fazer mais nada. Vai ser rotina? Rotina? Como você leva o celular pra escola? Sim. Vai, que rotina na escola. Verdade. Pode ser rotina na escola também mesmo. Né? Tem que pensar também no seu ritmo mesmo. É porque não vai dar de gravar muito daí, né? Não vai dar... Não vai dar de gravar na sala. Não vai dar de gravar na escola. Tudo bem. Eu tento. Depende do lugar que eu tiver. Rotina da manhã, rotina da tarde, da noite, que é muito legal a sua rotina da noite. Verdade, verdade. A gente podia fingir daquele vídeo que a gente tava fazendo da rotina da noite? Esse? É. Que a gente tava fazendo com vocês quando eu a câmera. Ou, sei lá, que é a cerveza da câmera. Você quebrou a câmera. Mário, você quebrou meu celular. Eu quebrei o celular, eu não sou louca. Tipo, você quebrou o meu um dia, né? É. E a tia não pagou a tela. E aquele celular era bem bom. Falando verdade. Mas tudo bem. Então, você quer divulgar agora o meu canal comigo? Tá, só você achar a câmera, né? Ah, sim. Já acho. Eu só vou... Eu tô aqui. Calma, eu tô arrumando aqui meu guardão. Tá, então... Eu vou ver o que tá aqui dentro, tá? Não. Tá bom, vai. Eu descobri a cabeça, tá tudo aqui dentro. É, aham. Uhum. Aqui, ó. Tô com o celular. Tá aqui, eu vou... Eu vou destravar aqui. Ó, destravei. Oi, gente. Então, galera, aqui vai ser a rotina da noite. Né, Mari? Uhum. E a Mari vai criar um novo canal, galera. Vocês têm que se inscrever lá. Eu tô com pegadinha de suca, né? Tá, mas depois eu acho que eu tenho que ver. Beijo, tô terminando. Pronto. A mãe tá te chamando? Não. Gente. Eu vou esconder a câmera aqui, ó. Agora ele não veio. Deixa eu ver. Oi, eu acho que eu vou começar a gravar pro pessoal. essa parte aqui, ó, do meu guarda-roupa. Tá bagunçado? Sim, eu tô lá. Tipo, essa aqui é o... Tá, então eu vou subir ali de novo. Tá, pode ir. Eu vou pegar a câmera. Mamãe, que tá a câmera? Como que você mostrou ali, meu janeiro? Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Gente, voltei. Agora eu vou virar a câmera pra mostrar o meu guarda-roupa pra vocês. Ó, gente, tá aqui. O meu guarda-roupa tá uma bagunça. Eu sei, né, gente? Acontece. E o Yu tá aqui, ó. Desligar essa luz, não. Não vai não, querida. Gente, eu vou tirar minha mochila. Nossa, tá pesado. Yuri, para, ó. Gente, eu vou arrumar isso. Agora a gente tá uma bagunça. Tipo, gente, isso não tá, tipo, uma bagunça em geral, né? Mas tudo bem. A gente faz o que der. Oi, gente, chegamos. Então, já faz um tempo que a gente tá aqui arrumando. Eu tenho que te contar uma coisa, Yu. Olha essa aqui. É mentira. É mentira o quê? Que eu vou fazer um canal no YouTube. Ah, mentira. Sério? Ele ficou com uma expectativa tão grande, gente. Se virar a reação dele. Ah, eu achei que era verdade. Ah, mas você gravou? Eu gravei tudo? Tipo, bem normal, né? Gravar o Yuri. Não, Yu, então você ficou triste, eu sei, acontece, mas é isso. E é isso que eu tenho a oferecer. Você não sai logo. Então, bem. Gente, ele vai brigar comigo.